Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje trago-vos os meus favoritos, absolutamente favoritos, do supermercado. Mas vamos passarmos para o vídeo e não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não fizeram. Dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, hoje nós temos aqui à minha frente uma grande seleção de coisas minhas que eu tenho cá em casa, sejam recebidos, sejam comprados, grande parte é comprados mesmo. São coisas que nós temos no nosso dia-a-dia e que tanto eu como o João usamos e gostamos, parte da maquilhagem não, obviamente, mas a parte de banho, de skincare, essas coisas eu já uso há algum tempo e eu adoro. Portanto, nós temos aqui uma grande seleção, temos desde maquilhagem, de cabelo, de banho, de coisas. Por isso vamos lá começar a falar de todos os produtinhos que eu mais gosto do supermercado, isto não são tipo favoritos dos últimos tempos, isto é por isso, principalmente produtos que eu realmente gosto muito e que eu uso bastantes vezes e que eu recomendo para vocês irem cuscar, se estiverem à procura de alguma destas coisas. Então, eu acho que nós vamos começar com a categoria do cabelo. Então, do cabelo, o que é que eu tenho aqui para vos mostrar? Não são muitas, muitas coisas, mas são boas. Então, a primeira que eu vou mostrar é este produto aqui. Isto aqui é o Hydra Aloe Vera Secagem ao Natural da Gartin Frutis. Este aqui foi um recebido do ano passado, eu utilizei isto o verão inteiro no meu cabelo. Eu adorei este creme. O cabelo ficava com um toque super hidratado, secava ao ar realmente e secava muito bem. Eu sentia que ele fazia um excelente trabalho porque o cabelo não ficava todo frisado, nem com demasiada vida. Secava bonito e ficava bem. Eu adorei este creme, como vocês conseguem ver, eu usei metade, portanto este verão vou usar a outra metade. Isto tem gel de aloe vera e glicerina vegetal. É para cabelos compridos. Honestamente, o meu cabelo já não está comprido, mas eu vou usar à mesma, não é por aí. Isto é para não utilizar com o secador, isto é mesmo para deixar secar ao ar e faz o seu trabalho. Passando à frente, tenho aqui então um protetor de calor. Este é o da Therese Me. Este é o Repara e Fortalece 7 em 1, acho eu. Este protetor de calor é realmente muito bom. Eu tenho dois da Therese Me, mas este aqui eu gosto mais. Eu gosto também do aplicador porque faz um spray muito grande. Em termos de protetores de calor, a questão é sempre que nós não conseguimos vê-lo atuar, mas sabemos que ele está lá. E isto faz sempre uma grande diferença quando vocês têm muito o hábito de utilizar ferramentas quentes, sejam elas o secador, o modelador de caracóis, o ferro de esticar o cabelo. Usem sempre uma coisa destas para proteger o vosso cabelo. A sério, faz toda a diferença. Eu, honestamente, desde que comecei numa viagem de me cuidar melhor do meu cabelo, que eu sinto uma grande diferença na saúde dele. E uma das coisas que eu passei a usar realmente muito foi o protetor de calor. Isto eu uso sempre, sempre, sempre que estou a aplicar calor no cabelo. E ele cheira bem, não fica o cabelo muito molhado. Eu aplico e pouco tempo depois eu passo com a escova para espalhar pelo cabelo todo. E pouco tempo depois vou então lá com a ferramenta quente. E eu gosto muito deste protetor de calor. E ainda na Therese Me temos então a laca Get Sleek. Eu gosto muito das lacas da Therese Me. Realmente são muito, muito boas. Super confortáveis de utilizar. O cheiro não é um cheiro mau e desaparece passado pouquíssimo tempo. Esta aqui é a Get Sleek para baixar aqueles cabelinhos que são um bocadinho mais irritantes. Eles também têm a Make Waves, que eu também gosto imenso, porque tem uma fixação mais leve, mas fixa à mesma. Mas este aqui eu tenho a tendência a usar mais, principalmente com aqueles rabos de cavalo ou coisas assim, que temos assim cabelinhos mais irritantes a saltar por todo o lado. Isto aqui vocês passam só um véu pequeno e passam assim com a mão e os cabelinhos desaparecem. Eu gosto imenso. E para terminar os cabelos, temos então aqui... Eu tenho muita coisa da Therese Me, vocês sabem, eu trabalhei com eles. Tenho aqui o Lise Keratina com óleo de marula. Este óleo é muito bom para as pontas do cabelo. O cabelo fica super macio. Não fica muito gorduroso, mas também têm que ter cuidado com a quantidade que vocês utilizam. Eu já tenho este há imenso tempo e vocês veem quanto é que eu usei. Eu costumo colocar isto nas pontas do cabelo depois de o esticar, depois de o modelar, depois de aplicar calor e modelar o cabelo, para ele não ficar com aquele ar mais puffy. Não sei muito bem descrever a sensação, mas é um bocado aquele que parece que está com muito corpo. Vocês põem um bocadinho de óleo. Se o cabelo é mais oleoso, põem só pouco e põem nas pontas. Se não é, podem pôr um bocadinho mais para cima, que é o que eu faço pelo menos. E põem só um bocadinho nas palmas das mãos. Aqueçam assim e depois vão passando pelo cabelo e vão ver uma grande diferença. Passando então para a parte mais do banho e de skincare e isso... Ah não, calma, falta-me aqui uma de cabelo. Estes shampoos da OGX. Houve aí uma altura que me chegou um carregamento gigantesco destes shampoos e condicionadores. Aliás, não, foi só o shampoo que eles enviaram vários shampoos e eu depois acabei por comprar os condicionadores da mesma gama. Estes shampoos são mesmo muito bons. Eu gosto imenso deles, nós usámos-los a todos. Agora estamos simplesmente a comprar e a usar aqueles que nós mais gostámos. Aliás, quando nós vamos a Londres, nós precisávamos de um shampoo e os que comprámos foram destes. Não foi este em específico, foi um roxo, acho eu. Comprámos o shampoo e o condicionador. Tanto eu como o João gostamos imenso destes shampoos. Por isso eu recomendo divamente. Passando agora sim para a parte do banho, skincare e essas coisas. A primeira coisa, eu acho que é um clássico, mas que eu uso sempre, sempre este. E nós compramos sempre, sempre isto. É o creme de luz da Dove. Isto aqui eu acho que... Quem é que não usa um creme de luz da Dove? Este é o nosso creme de luz. Não usamos outra coisa. É basicamente isto. Porque ele é bom, tem uma grande quantidade, é acessível em termos de valores e pronto. Eu não sei muito bem mais o que dizer. Eu simplesmente sei que isto é o que nós usamos desde sempre. Eu já usava isto em casa dos meus pais e uma pessoa não muda. Portanto, Dove faz coisas boas. E esta é uma delas. Por acaso ainda na Dove tenho aqui o meu desodorizante. Isto é o que eu uso sempre, também. Eu uso sempre este desodorizante já há muitos anos e eu gosto imenso. Às vezes posso alterar entre o Go Fresh e o clássico azul, mas normalmente são estes os desodorizantes. Eu adoro, lá está, não tenho grande coisa a dizer. Gosto deles e recomendo-os vivamente porque realmente são bons e é o que eu uso desde sou adolescente, basicamente. Pois! Eu até tenho alguma vergonha de mostrar isto. Porque eu tenho isto há tanto tempo. Eu tenho isto, pá, e desde... Eu acho que desde que isto apareceu cá que eu convenci a minha mãe a comprar porque eu tinha aqui 16 anos, 17 anos, eu não sei. Eu já tenho isto há mesmo muito tempo. Como vocês podem ver, esta máquina David já viu muitos verões e muitas primaveras e outunos e invernos. Isto está com ar lastimável. Eu peço desculpa pela apresentação, mas eu não podia deixar de mostrar neste vídeo porque isto para depilação é só brutal. Isto aqui vocês têm... Vocês compram... Ai, eu não desisto. Vocês compram as recargas que enfiam aqui. Eu não consigo tirá-la porque ela está com cera. Mas vocês põem aqui as cargas de cera, ligam aqui para a aquecer. Ele fica a aquecer, pá, e durante uns 20 minutos, meia hora, se há alguma coisa que eu pudesse mudar, seria isso, o tempo de aquecimento. Mas essa era normal. Normalmente uso isto para fazer a depilação das pernas e dá imenso, imenso jeito. Porque é cera quente, depois vocês têm as cargas das bandas para arrancar. E é assim que eu faço a depilação das pernas. Honestamente, é assim. Por isso, já, eu recomendo isto finalmente. A mim é muito estranho estarmos a mostrar estas coisas porque acho que nunca falei destas cenas. E depois aqui tenho dois produtos para limpeza facial. A primeira é esta, que é a Gartnia Skin Active Água Micelar Sensitive. Eu adoro esta água micelar. Vocês vão prestando atenção aqui ao canal e ao meu Instagram. Sabem que eu tenho esta e também tenho a de óleo, que entretanto acabou de acabar. Que é a versão amarela desta água e eu já comecei a usar esta. Como podem ver, eu adoro esta água micelar. Ela é bifásica e como a minha pele é um bocadinho mais para o sensível, não é muito sensível, mas faz alguma sensibilidade, principalmente a produtos de limpeza. Portanto, eu tenho que ter algum cuidado com os produtos que eu utilizo, principalmente na cara toda. Não tanto nos olhos, mas no resto da pele eu costumo sentir uma diferença em termos de reação. E esta aqui eu adoro. Tira a maquilhagem que é uma maravilha. Dura imenso tempo. Eu adoro esta água micelar. Portanto, sim, ficam com esta recomendação. A outra com o óleo também é muito boa, principalmente para tirar maquilhagem dos olhos. Eu estou agora a alternar entre uma e outra. Utilizo esta, estou à cabala mesmo. Portanto, estou a usá-la só para a parte dos olhos e depois no resto da pele uso esta. E eu adoro, adoro, adoro. E depois tenho aqui um produto que eu já estou a usar, sei lá, há dois anos. Acho eu, para aí há dois anos. Porque foi um recebido que eu depois voltei a comprar e a comprar e a comprar. Portanto, eu, como o João, adoramos este gel de limpeza aqui. Este é o Refreshing Facial Wash da Simple. Eu adoro produtos da Simple. Eu acho que eles são mesmo dos excelentes que há no supermercado em termos de produtos de pele. Eu adoro. E este gel, para mim, é dos melhores que há em termos de gel de limpeza facial. Eu adoro. Normalmente eu uso isto com a minha Foreo. E acreditem que faz toda a diferença. A minha pele fica que parece um rabinho de bebê. Juntar estes dois elementos, portanto a Foreo e este, gel de limpeza, é o melhor que vocês podem fazer. E mesmo sem a Foreo, este gel eu já usava muito antes de ter a minha Foreo e já gostava imenso dele. Eu, entretanto, já troquei entre um e outro. Já fui experimentando outros. Mas, honestamente, eu volto sempre para este. Eu não uso isto para me desmaquilhar. Modelizo isto já depois de estar completamente desmaquilhada. E depois passo com este gel. Faço assim uma pequena espuma na minha cara. E depois vou com a Foreo. Ou se não acontecer, também não vou com a Foreo. Passo por água. E a sensação final que vocês têm é maravilhosa. Não estou a brincar. Se vocês não conhecem este gel de limpeza e estão à procura de um, experimentem este. Não se vão arrepender. Não causa nenhuma sensibilidade na pele. Esta marca é muito boa para peles sensíveis. Portanto, qualquer produto que eles tenham, normalmente, não vai fazer reação a praticamente ninguém. Não posso ter toda a gente porque somos todos diferentes. Nunca se sabe aquele 0.001%. Mas, a verdade é que isto é realmente muito bom na pele. Não é nada agressivo. É 100% soap-free gel. Portanto, não tem sabão. Não tem perfume artificial. Não tem coloração artificial. Não tem químicos que vão, então, afetar a nossa pele. Este, eu adoro. Ok, acho que em termos de pele e essas coisas estamos bem. Vamos, então, terminar na maquilhagem, não é? Ah, não. Calma. Falta neste. Falta neste. Aqui, estas toalhitas da Nivea. Estas são as toalhitas desmaquilhantes com 3 em 1 suaves toalhitas de limpeza para olhos, lábios e rosto. Eu gosto imenso destas toalhitas porque elas também são para pele seca e sensível, que é o meu tipo de pele. Eu tenho isto sempre aqui ao pé de mim. Eu não utilizo estas toalhitas para me desmaquilhar, para desmaquilhar a cara nem a minha pele. Eu utilizo isto mesmo para me ajudar a gravar. Porque eu estou sempre a meter maquilhagem nas mãos e nos braços e por todo lado. E então, eu utilizo estas toalhitas mesmo para limpar essa parte. E, honestamente, eu sei que isto pode parecer parvo, mas eu sinto que o cuidado das minhas mãos é muito importante. Eu, por exemplo, quando estou a fazer a minha rotina de cremes, de skincare da minha pele, eu termino sempre com as minhas mãos. Eu uso sempre o creme que eu ponho na minha pele, uso sempre com as minhas mãos. E eu tenho muito cuidado com as coisas que eu ponho nas minhas mãos. Portanto, estas toalhitas que eu antes usava, quando era mais nova, para me desmaquilhar, tipo, a minha pele. Hoje em dia já não o faço, mas eu uso estas toalhitas para desmaquilhar as minhas mãos e tudo o que seja batons, sombras e isso tudo. E, normalmente, se os batons até são mais intensos, por norma, estas toalhitas conseguem tirar bem a maquilhagem. Por isso, é bom. Ah, eu normalmente costumo comprar isto numa promoção de 2x1 ou 3x2. Normalmente, vem num packzinho em promoção. Por isso, também é bom para a bolsa. Vamos, então, terminar na parte da maquilhagem. Honestamente, pelo que eu vou percebendo, à medida que o tempo vai passando, eu vou testando cada vez mais produtos. Eu acho mesmo que, em termos de marcas de supermercado, portanto, estamos a falar de L'Oreal, estamos a falar de Maybelline, etc, etc. Eu acho mesmo que estas marcas vingam completamente em termos de pele, portanto, a base, o corretor e em termos de eyeliners, máscaras, pestanas. Eu acho que aí são os sítios mesmo em que eles são tão bons quanto as marcas caras e que, muitas vezes, são melhores que as marcas caras. Portanto, é um sítio que vale a pena olhar bem. Batons também fazem coisas muito boas. Então, eu tenho aqui alguns exemplos das coisas que eu tenho aqui comigo e que eu acho que faz todo o sentido e que vale mesmo muito a pena e que muitos deles são tão bons ou melhores como as marcas mais caras. Começando aqui com a base, eu tenho aqui dois exemplos. Vamos começar com a Efallible 24 Fresh Wear da L'Oreal. Esta base aqui, eu gostei mesmo muito. Eu senti que esta base era adequada a peles oleosas, mas que também ficava bem na minha pele. Ela fez-me lembrar muito uma que eu tenho, que é a Matte Velvet Skin da Make Up For Ever e eu gosto imenso dessa, é das minhas bases favoritas. Mas o acabamento desta realmente tinha um efeito muito natural na pele, dava muito boa cobertura, tinha uma excelente duração, mas que no final do dia parecia pele. Ficava a parecer pele, era natural, ficava bonito na pele. Por isso, esta base aqui eu recomendo imenso e acho que serve para vários tipos de pele. Eu acho que é uma questão de vocês experimentarem, mas digam-me aqui nos comentários se vocês têm esta base e se gostam dela. E depois temos aqui a base que eu tenho estado a utilizar mais frequentemente. Não é a que eu tenho hoje, hoje eu tenho a da NARS, mas vocês têm-me visto a utilizar esta, que é a Super Stay da Maybelline. Eu não me canso de falar desta base em stick. Esta aqui é a Multi Use Foundation Stick. Eu gosto mesmo, mesmo muito dela. Ela tem uma cobertura mais média, que dá para ser construída, com um acabamento super natural e que deixa passar o vosso glow, que está por baixo da vossa pele, deixa passar. Tem uma excelente duração, fica muito bonito na pele durante imensas, imensas horas. A aplicação é super fácil. A única coisa que eu tenho pena é que a quantidade seja tão pouca, obviamente que eu já usei um bocado, mas o stick é para aí deste tamanho 70, não é muito grande. Só tenho pena por causa disso. Mas tirando isso, é uma base que vale mesmo, mesmo muito a pena. Passando aqui pelo corretor, eu voltei a apaixonar-me por estes, que é o Instant Anti-Age da Maybelline. Muita gente me perguntou no último vídeo que eu fiz a experimentar estes corretores, quando é que iriam aparecer as novas cores, porque ainda não estão disponíveis. Posso-vos dizer que em Abril, as 8 cores novas estão disponíveis na Pluricosmética, em exclusivo, e depois a partir de Maio encontram em todas as grandes superfícies. Se vocês tinham perguntas em relação a isso, porque houve muita gente que disse que gostava de utilizar, mas que não havia a cor, já podem encontrar. Podem ir à Pluricosmética agora, e depois, no próximo mês, podem ir então a qualquer supermercado, e vão encontrar todas as cores. Este corretor, para mim, é dos melhores corretores no mercado, ponto. Não é do supermercado, é no mercado. Eu lembro-me que eu utilizei isto durante muito, muito tempo. Há um ano atrás, há dois anos, há um ano e meio atrás, para aí, que eu utilizei estes corretores, até eles ficarem completamente vazios. E eu tenho a sensação que vai acontecer o mesmo, porque já hoje é o que eu estou a utilizar debaixo dos meus olhos, é esse corretor que eu adoro mesmo. Eu sinto que a cobertura não é super, super alta, mas que dá para construir, e que, se vocês querem um look mais discreto, conseguem perfeitamente utilizar só o corretor. Até podem fazer o que eu fiz no outro dia, que foi fazer como base. Serviu super bem. Perguntaram-me da durabilidade. Durou muito bem, durante várias horas até. E, em termos de correção e o corretor em si, eu gosto imenso, tanto do efeito, da sensação que deixa nos meus olhos, por baixo dos olhos. Eu gosto mesmo muito deste corretor e recomendo vivamente. Acho que bate outros corretores que sejam muito mais caros, por isso, este aqui é dos bons e que valem a pena. Passando aqui para um pó, que vocês me estão sempre a perguntar. Rita, um pó translúcido, dá-me uma recomendação de um pó translúcido supermercado, que não seja a Laura Mercier, que não é supermercado e que nem sequer dá para arranjar em Portugal, é uma chatice. Este pó, que é o que eu estou a utilizar hoje, é excelente. Este é o Infallible Magic Loose Powder, da L'Oreal. É maravilhoso. Não estou a brincar. Este pó, que é o que eu estou a utilizar hoje na minha cara toda, é mesmo muito bom. À primeira, vocês podem estranhar, porque é um pó que tem uma cor lavanda. Calma, ainda há bocadinho, quando estava a maquilhar, mandei tipo metade do pó que estava aqui em cima, para cima da minha mesa. Fiquei muito triste. Mas conseguem ver, tem um tom mais tipo lavanda, assim meio azulado. Quando vocês colocam na vossa pele, parece que é essa a cor que vai ficar, mas se vocês continuarem a esfumar na pele, ele vai desaparecer. Eu normalmente coloco com uma Beauty Blender por baixo dos olhos e vou fazendo assim, assim, até ele ficar com a cor da minha pele. Fica impecável e dura o dia todo. Mesmo. Qualquer produto que eu ponha debaixo dos olhos, mantém-se super bem durante imenso tempo. Por isso, este pó, para mim, realmente vale muito, muito a pena ir cuscar. E para peles mais oleosas, eu acho que vocês vão gostar muito disto também, porque eu sinto que a minha maquilhagem está aqui. Não se sinto super apertada, mas eu sinto que ela está controlada, percebem? Estamos quase quase a acabar, só me faltam aqui algumas coisas. Então, não podia deixar de falar deste baby aqui. Este aqui é a Paradise Ecstatic, da L'Oreal. Vocês também têm esta máscara em versão à prova d'água. Eu vou ser honesta, eu não gosto tanto dessa versão. Eu não gosto de máscaras à prova d'água. E eu sinto que essa é um bocadinho diferente desta. Esta aqui, para mim, bate praticamente todas as máscaras que há no mercado neste momento, em termos de volume, comprimento e curvatura. A única que até agora ainda não bateu foi esta, que é a Go Big or Go Home, da Kat Von D, que é uma recente, mas que eu apaixonei-me pura e simplesmente. Mas faz-me mesmo mesmo lembrar muito desta, mas com um toque a mais de força. Mas esta aqui, para mim, é a minha favorita de supermercado, que não há comparação no supermercado. E em termos das marcas mais caras, é das melhores. Não é uma questão de ser supermercado ou não. Portanto, esta vale mesmo muito a pena. Vocês a encontram em vários sítios, em grandes superfícies, nas poléricosméticas. Tem na Sephora, também vendem algumas Sephora que tem em L'Oreal Paris, podem encontrar por lá. E vale muito a pena. Eu sinto que ela não seca super rápido, que dura imenso tempo e que faz um pestanão que... É sério, só experimentando. Portanto, comprem. Esta vale a pena. Depois temos estes dois que eu utilizo bastante para fazer este olho que vocês estão a ver aqui. É, então, o Flash Cat Eye by Super Liner, da L'Oreal. E juntamente com o Tattoo Liner, da Maybelline. Em termos de eyeliners e liners de lápis, eu acho que não vale muito a pena estarmos aí para os mais caros. Eu não sei, por exemplo, que seja da Kat Von D, e o eyeliner da Kat Von D é muito, muito bom. Mas, se vocês forem ao supermercado e encontram coisas tão boas, mas tão boas, de excelente qualidade, não vale a pena andarem por aí, tipo, a pagar 50€ por um lápis. Não vale a pena. Este lápis é super pigmentado, não vai a lado nenhum. E este eyeliner é só vida. A sério, é super pigmentado. Desenha muito, muito bem. É muito preciso em termos da linha que vocês querem fazer. Depois têm este assistente aqui, que eu, por isso, simplesmente não uso, porque a mim não dá jeito. Mas há imensa gente que gosta. Por isso, estes dois, para mim, são dos melhores que há no geral. Ponto. E depois, para terminar, temos aqui dois tipos de batons diferentes. Primeiro temos o Ultramatte Liquid Lipstick, de Le Chocolat, da L'Oreal Paris. Esta coleção, eu acho que foi muito bem conseguida. Se bem que, para mim, o cheiro é um bocado intenso, por mais que eu adoro chocolate. O cheiro é um bocadinho intenso, só que não fica muito tempo no lábio. Mas, é um bocadinho intenso. Mas esta coleção ficou muito, muito gira. É só nudes, todos do mais claro ao mais escuro, e que vale muito a pena buscar, porque fica muito bonito nos lábios. E depois, é o que eu estou a utilizar agora, mas eu estou a utilizar com um gloss por cima. Eu tenho estado a adorar este aqui. Esta cor, principalmente, para fazer um lábio mais discreto, dia a dia, quando eu não estou para me preocupar, mas que deixa os lábios super bonitos. Que é, então... Eu não sei... Eu não sei qual é que é esta coleção, porque não dizem lá nenhum. Mas eu posso vos dizer que é o Eye Explore 116, e que é este o packaging. Portanto, eu imagino que seja fácil encontrar. Eles têm outras cores disto. Isto não é bem um gloss. Também não é um batom líquido mate. Também não é um stain. Mas é... Não sei. Fica bonito nos lábios. Dá algum... Não é um brilho, mas é uma luminosidade, vá. E acaba por preencher qualquer falhinha que vocês tenham. Eu tenho os lábios sempre muito secos, como vocês sabem. E ele vai àquelas rachinhas que eu tenho nos lábios, preenche e deixa um... Não sei. Um lábio super hidratado e assim rechonchudo. Eu gosto imenso deste aqui. Foi das melhores descobertas que eu fiz nos últimos tempos, porque é fácil de usar. E depois, à medida que o dia vai passando, não vão ter falhas. Ele vai simplesmente desaparecendo, mas vai desaparecendo bem. Não sei se me faço entender, porque não é um líquido mate. Portanto, não vai ficar lá o dia todo. Mas à medida que o dia vai passando, ele vai desaparecendo, mas em bom. Não ficam, tipo, com uma linha de fora e sem batom por dentro, uma coisa assim do género. Não. Ele fica super bonito ao longo do dia e para retocar é super fácil também. E pronto, chegamos assim ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado destas recomendações todas. Digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês têm alguma destas coisas. Se vocês também têm recomendações de supermercado para me dar a mim. Digam-me tudo aqui em baixo. Antes de nos irmos, embora claro que não se podem esquecer de subscrever o canal se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.